O que é por isso? O documento é o documento. Bora. Pera aí. Vamos. Pera aí. Vai. Não fugiu não. Não. Sim, não. Bora. Deixa eu ver aí, rapaz. Só o documento aí. Não pode se mais votar, senhora. Pode se mais votar. Pode votar. Pode votar no cidadão, não. Pode votar.